Olá, olá e como você está? Hoje, nós falamos sobre a família. Olá, olá e como você está? Hoje, vamos falar sobre a nossa família, para descrever a nossa família. Vamos começar direto depois do intro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri So, agora vamos falar sobre a minha família. O IE aqui no final é pronunciado IE. So, minha família. Isso sou eu. Então, isso é minha irmã. Minha família. Minha irmã. Minha irmã. Minha mãe. 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 Das ist mein Vater. Und das ist mein Opa. Das ist mein Opa. Oder mein Großvater. Mein Großvater. Sehr gut. Ein anderes Bild. Uma outra imagem, uma outra foto. Das bin ich. Então, isso sou eu. Se eu for um homem, então eu tenho um filho, uma filha e uma mulher. Mein Sohn. Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Meine Tochter. Und das ist meine Frau. Meine Frau. O que você percebeu já na última foto? Que quando a pessoa é masculina, como no caso o filho, então dizemos somente mein Sohn. Mein. Até aqui. E quando a pessoa é feminina, como die Tochter, a filha, ou die Frau, a mulher, então colocamos mais uma E no meu. Minha Tochter. Minha filha. Minha Frau. Minha mulher. Minha mulher. Ein anderes Bild. Minha outra imagem. Ich. Das bin ich. Agora, eu sou a mulher. Então, eu tenho um marido e também uma filha. Então, agora você me sabe explicar. Você tem marido, você tem um filho, uma filha? Deixa nos comentários um beijo desse vídeo. Bis zum nächsten vídeo. Tschüss, ade, auf Wiedersehen. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.